Um ringue de luta, só que essa luta não é nossa, não é do produtor rural, não é do indígena. É uma luta incutida, é uma luta articulada, é uma luta colocada no seio da nossa sociedade por ideologia. Nós somos as peças no tabuleiro do grande jogo de xadrez ideológico que vem acontecendo e não só no Brasil. Se nós pararmos para observar, esses conflitos com base ideológica estão se deflagrando no mundo como um todo. E o Brasil vem sendo palco disso, especificamente no Mato Grosso do Sul. Esse conflito ideológico ganha maior animosidade a partir do final da década de 80, coincidentemente ou não, com a chegada da atuação do Conselho Indianista Missionário CIMI, que é uma ONG, vinculada à CNBB da Igreja Católica. Então, a interferência do CIMI, da CNBB e dessa linha dentro da Igreja Católica vem insuflar o início dos conflitos, porque até então não se falava em conflito e produtores rurais indígenas no estado do Mato Grosso do Sul viviam e conviviam de forma harmônica.